As coisas mudaram. Uma pesquisa publicada pela SelectMob mostra que as pessoas estão saindo da capital para viver aqui na cidade de Mauá. Por isso, vamos conversar com a Sabrina, que vai explicar melhor para a gente essa situação. Sim, nós fizemos uma pesquisa em que 10% dos nossos clientes vieram da capital para Mauá. Eu acredito que por conta do valor do aluguel, que é com o valor que você paga na capital, aqui você paga uma casa muito maior, um imóvel maior. Você tem mais contato com a natureza, você fica mais à vontade. E com essa onda de home offices, trabalhar em uma casa maior, ter um quintal, de repente, para dar uma esparecida, isso acabou chamando mais a atenção do pessoal. Um dos pontos que explica essa mudança é o avanço da cidade de Mauá. Mauá é uma cidade que está, por conta do Rodoanel, Mauá leva a gente a São Paulo com muita facilidade, ao litoral com muita facilidade. Então, se locomover em Mauá, é mais fácil do que em São Bernardo, por exemplo. Mauá tem a estação de trem, tem fácil acesso ao Rodoanel. Então, pelo Rodoanel você pega, você vai para o interior, você vai para o Rio de Janeiro com mais facilidade do que em uma outra cidade que não tem essa proximidade das vias de transporte. A gente tem um misto. A gente tem tanto a pessoa que procura um home office maior, que tem mais acesso, de repente, a uma área verde, a um parque, a um quintal maior numa casa, quanto a pessoa que prefere pagar um aluguel mais em conta, mas mesmo assim continuar trabalhando na cidade de São Paulo, por exemplo, porque tem um trem. Em 40 minutos você está em São Paulo. A Imobiliária já tem nove anos de trabalho aqui na cidade e com muito sucesso. A gente gosta de tecnologia. Então, a gente só teve que fazer alguns ajustes, como assinatura eletrônica, por exemplo, que já era um projeto, só que a gente teve que antecipar. A gente tem o tour virtual, que a gente também estava nos planos, mas a gente antecipou tudo e colocamos para aludar. Sinceramente, nós não sentimos tanto assim. Nós alugamos e passamos. A gente cresceu mais de 300% no número de locações na pandemia. E foi uma surpresa muito grata, porque estava todo mundo com muito medo do que pudesse acontecer. Então, a gente ajustou para deixar, digitalizar toda a imobiliária e assim, deu certo. Nós temos um blog e a gente acabou colocando no blog como fazer assinatura eletrônica, a gente fez vídeos explicativos, a gente acompanha o cliente. Se ele não quiser hoje vir até aqui, a gente acompanha com ele, faz uma chamada de vídeo, explica. E tem dado tudo muito certo. A gente quer atingir mil imóveis locados, contratos de locação ativo, mil imóveis, e aumentar a equipe e, quem sabe, ir para as cidades vizinhas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho